Música Bom, nós viemos acompanhar no canal 36 esse nono festival, a abertura do nono festival com esse coquetel de congraçamento entre os coordenadores que elaboraram um festival primoroso ele que agora já não é mais de Volta Redonda, o nono festival de artes ele abrange a cidade de Resende, Barra Mansa, Volta Redonda e Pinheiral com quatro locais de exposição diferentes e nós vamos ter em Volta Redonda dois locais de exposição que é, a gente vai mostrar esses detalhes do que acontece para que você possa nos acompanhar nessa abertura com palavras especiais da Dilma Carvalho e de outros artistas e pessoas que estão apoiando esse grande evento Música Sempre prestigiando os eventos culturais Tio Mica, a importância de um evento como esse o nono festival de artes plásticas em que a Dilma Carvalho iniciou há nove anos atrás e hoje coroado de êxito, indo para quatro cidades Resende, Barra Mansa, Volta Redonda e Pinheiral e o senhor sempre acompanhando todos eles a importância desse apoio Com certeza o convite da Dilma Carvalho para mim é uma ordem e eu estou sempre presente acompanhando essa cultura brasileira que são os artistas prásticos que leva tanta coisa bonita para os nossos olhos, para os nossos corações e a gente tem o dever de acompanhar esse evento que já não é mais de Volta Redonda, que é regional Agora já com quatro cidades, Resende hoje que está aqui representada pela secretária ela já vem trazendo uma nova visão agregando artistas de Resende em Barra Mansa agregando alguns artistas de Barra Mansa, Pinheiral da mesma forma isso faz com que a cultura de Volta Redonda se expanda a ideia nasceu aqui, mas não é daqui, é da nossa região toda É da região e quem sabe amanhã no Brasil porque o evento é importante é bom despertar a juventude para esse evento que é tratar da cultura da região, dos estados, do país, enfim e essa juventude está precisando de um banho de cultura Nós já estamos pensando aqui, Carlos que está aí do outro lado filmando você que nos acompanha conhece o Tio Mica como o ícone do jornalismo na nossa região e ele também é uma arte que precisa estar sendo exposta a Dilma Carvalho falou que vai arrumar uma moldura para colocar o senhor na exposição vai ser verdade isso ou não? Não sei, ela não falou comigo não de vez em quando ela me faz uma surpresa igual eu fiz quando eu fiz a minha escultura para colocar no Parque Infantil Tio Mica lá na sede de Campeste de vez em quando ela é pronta comigo seria uma honra muito grande, né? ganhar mais uma homenagem da Dilma Carvalho Mas não vou colocar o senhor enquadrado não, senão o senhor vai ficar preso ali o senhor tem que rodar, porque aqui o Tio Mica é na rua só vale a verdade, não é isso? Com certeza no canal 36, programa Tio Mica é direto da rua cada programa está tendo mais de mil acessos as pessoas têm falado muito isso comigo na rua dando parabéns para o canal, parabéns para o programa e nós vamos continuar levando a verdade que um mundo sem verdade não chega a lugar nenhum Para a gente é muito importante estar recebendo pela primeira vez num espaço novo porque a Câmara está de casa nova então o nosso espaço cultural está recebendo o novo nono festival de artes para a gente é um orgulho muito grande o Câmara Cultural está de portas abertas para todos os artistas nós temos a nossa galeria nós temos outros espaços, a gente tem um plenário onde funciona uma mesa redonda, palestras cinema, hoje está acontecendo filme lá a gente tem o projeto Luz Câmara Ação então para a gente é uma honra muito grande estar recebendo esses na verdade a exposição lá vai ser dia 6 de junho a abertura vai ficar até o dia 21 e a gente está recebendo a exposição dos coordenadores do festival agora o que significa para a Câmara já que esse projeto é cultural e a Câmara tem esse viés de mostrar também essa vertente cultural das cidades especialmente para quem é de Resende que vai ter oportunidade de expor lá em Resende e também receber outros trabalhos é muito importante a Câmara sim, o nosso trabalho no Câmara Cultural é dar incentivo mesmo para os artistas principalmente os artistas da nossa região da nossa cidade e estar sempre de portas abertas para receber o público então é a casa do povo, a gente quer ser visitado então é muito importante a presença dos artistas sempre lá no nosso espaço em poucas palavras o pessoal já contou muito você já contou um pouquinho dessas novidades mas o que representa para você que é idealizadora esse nono festival com tantas mudanças com tantas inovações como é que a gente podia sintetizar isso? Ah, eu sintetivo assim o Jave nós estamos continuando nós estamos caminhando você viu eu estava falando da história da arte vindo até aqui a gente não é nada mais nada menos do que eu continuando nós estamos continuando esse trabalho que a humanidade vem fazendo até aqui agora com essa inovação de multicidades com mais cidades participando isso deu uma outra cara ao festival porque ele agora já não é o festival de arte de volta redonda e sim multicidades isso tem uma perspectiva de estender um pouco mais ele nos próximos anos? eu acho que sim sabe por quê? esses coordenadores são muito guerreiros é como eu te falei a gente tem tudo né o Jave quem lidera tem que puxar a orelha de vez em quando um pouquinho né então esse grupo é um grupo muito forte é um grupo realmente que precisa sabe de alguém que que coloque como a Zenobia falou programa é viagem e eles vão viajar junto né isso é muito bom a gente tem que ir embora e isso é muito bom e aí que a gente tem que ir embora e aí então a gente tem que ir embora e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto